Olá pessoal, mais uma vez aí no Brasil, que sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, mais uma dica aí, trago para vocês hoje uma moeda de 10 centavos, ano é 2005. Dá um P do primeiro, olha que moeda aqui. A pergunta é essa pessoal, como uma moeda de 10 centavos pode valer 180 reais? Deixa eu ver aqui, aí. Como né? 10 centavos, valor de face, valer 180 reais. Eu já vou mostrar aqui para vocês o porquê que essa moeda pode valer até 180 reais. O ano é 2005, né? Como eu já disse, 362 milhões de moedas. E eu vou explicar para vocês aqui o porquê. Mas antes, pessoal, você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal. O canal está atingindo aí 200 mil inscritos, né? Para a gente começar aí os sorteios aí de cédulas e moedas. Não se inscreva, ative o sininho e compartilhe os vídeos do canal. Só isso. Então, quem vai participar do sorteio, só aqueles que estão inscritos no canal. Não paga nada, gente. É de graça. E os sorteios também. É sorteado, não vai pagar nada também, né? A gente entrega para vocês aí o prêmio sem despesa alguma. Bom, pessoal, então vamos lá. Moeda de 10 centavos, o ano é 2005. Por que essa moeda pode valer até 180 reais? Bom, primeiro que essa moeda aqui é diferente das outras, né? É uma moeda, não é uma moeda comum, é uma reversa invertida. Essa aqui é invertida, ó. Pega a moeda de frente, dá um giro, olha lá. O Dom Pedro I vem de ponta cabeça. Olha que maravilha de moeda. Difícil moeda, hein? Muito difícil. Ela é normal, pessoal? Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Ela é normal. Ela vem com o Dom Pedro I normal. E também tem a reversa horizontal, né? Porque eu também tenho ela, a reversa horizontal, que vem, ó. Olha lá, ó. Dom Pedro olhando para baixo ou tem uns que vem olhando para cima. Ou seja, a reversa horizontal à esquerda ou à direita. Então, pessoal, essa aqui, ó, é uma reversa invertida. Olha aí. Que bonita moeda. É, tá na coleção. Já vou mostrar aqui para vocês o valor. Bom, 10 centavos, aço revestido de bronze. Deixa eu ver aqui. 4.8 gramas, 20 milímetros. Tá escuro para mim aqui. É escuro e embaçado. Faz parte, né? Passou dos 40, a gente vai perdendo tudo. Perdendo visão. Mas é normal. Bom, reversa invertida, pessoal. Ela, a MVC, vale 40 reais. Esse valor da reversa invertida de 40 reais da MVC é um valor baixo. Por isso que a gente fala que catálogos têm diferença. Porque é uma base, né? Ela vale mais. 80 reais, né? Soberba são moedas mais novas, mais novas que essa. Soberba. Flor de Cunha, 180 reais, né? São moedas que nunca circulou, que vêm em sachês, né? Então tá aí, pessoal. Mais uma dica aí. Olha que moeda bonita. Deixa eu ver onde ela tá aqui. Aqui, ó. Estão tocando uma música que vai dar direitos autorais, hein? Festa, né? Tá bom. Tá festejando, tá bom. Olha lá. Reversa invertida. É isso aí, pessoal. A dica de hoje é essa. Bom domingo. Né? E... Até os próximos vídeos. Valeu. Até os próximos vídeos.